Srs. Deputados, este processo de revisão constitucional tem uma característica original, não pelo conteúdo dos projetos apresentados, que eles nada têm de original, nem são bons. Nós já estamos habituados nos processos ordinários de revisão constitucional em aparecerem projetos de revisão excêntricos. Excêntricos no sentido de não pertencerem aos partidos, à centralidade da revisão constitucional. E o grupo habitado do PSD costuma sempre brindar-nos com vários projetos excêntricos. Projetos apresentados por deputados da JTSD, projetos apresentados por deputados do PSD Madeira, projetos apresentados por... Acá se está enganado, Sr. Deputado, está enganado. Há uns anos atrás, o deputado João Corredor da Fonseca apresentou um projeto de lei a título individual, integrando nessa altura o grupo parlamentar do PCP. Mas, 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 mas voltando, mas, 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 mas voltando à, voltando à centralidade da questão, depois deste apetado, Sr. Deputado, o Goveloza, quer dizer que, de facto, outros projetos de deputados do PSD, e, portanto, costumam sempre haver projetos excêntricos à centralidade, porque depois há um projeto de revisão do PSD, e nesse, enfim, o PSD revê-se normalmente. Bom, e depois, ao longo do processo, os deputados vêm cá apresentar estes projetos, eles são, normalmente, rejeitados, enfim, e ficam por caminho. Ora bem, a originalidade deste processo de revisão constitucional é que ele foi capturado pela eccentricidade, ou seja, e, portanto, os grupos parlamentares, enquanto tal, não apresentaram um projeto de revisão constitucional, e apareceu o projeto de revisão constitucional dos deputados do PSD Madeira, e ficariam a falar sozinhos, não fosse depois, no último dia do prazo, ter aparecido o projeto de revisão do Sr. Deputado de Ribeiré. Naturalmente que os seus deputados têm toda a legitimidade para apresentar os projetos de revisão constitucional e para desencadear o processo, mas este projeto de revisão do PSD Madeira resulta da agenda política regional, da agenda política, da direcção, de uma direcção do PSD Madeira em fim de ciclo, isso é conhecimento geral, e significa uma espécie de fuga para a frente, com que provavelmente nem sequer grande parte do PSD Madeira se identificará. Bom, e obviamente que, com toda a legitimidade, os deputados do PSD Madeira fiquem capturar os trabalhos da Assembleia da República, obrigando a Assembleia da República a constituir esta Comissão Eventual de Revisão Constitucional, não ponha em causa, obviamente, a legitimidade constitucional, regimental, enfim, de o fazerem, agora que, politicamente, este processo vale o que vale. E, perto de nós, trata-se, de facto, de uma manobra de diversão de âmbito regional à qual nós não alimentaremos, politicamente não alimentaremos. E, portanto, os seus deputados ficarão quase, praticamente, a falar sozinhos, no que de nós depende. Nós não daremos assentimento político a este processo de revisão constitucional, nem quanto à oportunidade do processo, nem quanto ao conteúdo das propostas que são apresentadas. E, portanto, pela nossa parte, Sr. Presidente, queria apenas declarar que nós estamos em condições de votar as propostas que são apresentadas, pela metodologia que, se entender, estamos em condições de o fazer, não tensionamos alimentar esta discussão e, obviamente, que o nosso voto será um voto contra. E estamos em condições, a qualquer momento, de proceder à votação. Bom, Sr. Presidente, é só para uma breve correção histórica. O PCP votou a favor da Constituição de 1976. O único partido que votou contra foi o CDS, o que, aliás, assume. E o PSD procurou impedir a entrada em vigor da Constituição de 1976, inventando a possibilidade de haver um referendo prévio, um referendo posterior à aprovação pela Assembleia Constituição. Portanto, não vale a pena estarmos a destruir a história. A história está feita e ela é conhecida.